É com grande prazer que eu recebo o mestre Hebert Silva, ele que nos convida para o aniversário de 30 anos do Grupo Capoeira Brasil, 30 anos de fundação do grupo, que está sendo celebrado hoje, aqui na Praça do Futuro. Para quem não sabe, um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, o mestre Paulão Cearense, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, o mestre Paulão, diretamente da Hungria, tem uma mensagem pra gente, manda a letra aí, mestre. Alô, meus amigos aí no Ceará, gostaria de falar um pouco sobre a história do Grupo Capoeira Brasil. O Grupo Capoeira Brasil foi fundado no dia 14 de janeiro de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói. Eu sou um dos fundadores, mestre Bruneco e mestre Paulinho Sabiá. Faço capoeira há 43 anos, sou daí do estado do Ceará, o Grupo Capoeira Brasil tem, no seu geral, são 43 países, são 189 cidades nos cinco continentes. E hoje é a festa de 30 anos de fundação do Grupo Capoeira Brasil. É importante a gente ressaltar, Jorge, que, claro, nenhuma modalidade vai salvar ninguém. Isso é um conjunto, né? A gente tem que estar com o contexto dentro dessa sociedade que a gente vive. É um conjunto que vai trabalhar. Mas, claro, que a capoeira tem muita ferramenta para ajudar nesse processo. Porque ela trabalha com a questão do... Ela tem uma facilidade de chegar para esse público, digamos assim. Ela é muito benquista pela criança, pelo jovem. Ela é muito bem vista nesse meio. Então, com um professor profissional, qualificado, ele vai estar trabalhando a capoeira de uma forma educativa, mas uma educação de uma forma integral. Não apenas ensinar a capoeira por capoeira. Qual é o objetivo da capoeira em si? Como é que ela pode ressocializar ou socializar também? A criança, quando ela entra no meio, qualquer um esportivo, digamos assim, ela já dá um passo contra esses outros aspectos que a gente vê que tem dentro da sociedade. Então, já é o primeiro passo. E se dentro desse esporte, ela consegue englobar outras coisas, ela se identifica com aquilo, ela pode se destacar com a música, tocando o instrumento, cantando, compondo. Compondo. Ela pode ser artesã, ela pode fabricar instrumentos, aprender, fazer disso até uma própria profissão. Como a gente sabe que o capoeirista, ele é um artista. Ele pode viver da capoeira. A capoeira é muito rica. A gente não tá aqui pra jogar a capoeira, tá pra viver. Então, a gente vive a capoeira da maneira que cada um pode, com as suas limitações que cada um de nós temos. Bom, eu começo pela praia, né? Moro no Serviluz, ali no Titãzinho. Certo dia, eu vi uma roda de capoeira, aí foi a boa primeira vista, né? Isso em 81. E hoje, eu tô fazendo 38 anos de capoeira. Então, já é uma vida. E quando eu entrei, não saí mais. Então, eu costumo falar, meu pé tá diretamente na roda de capoeira, desde quando eu comecei a capoeira. Mestre Kim já formou muita gente, né? Já viu muita gente entrar criança e se tornar grandes capoeiristas. Isso. Tem um aluno meu que mora na França agora, que também nasceu aqui na comunidade Serviluz, tem um trabalho lá grande, né? Tem alunos que me chamam de pai também, até hoje, né? Tirei do mundo da marginalidade. Então, a capoeira sempre resgatando essa molecada. Mestre, recentemente, a gente teve uma perda muito grande pra capoeira, né? Ali no Serviluz. O mestre Envergado, né? Que foi uma tragédia muito grande aí. Comoveu o mundo da capoeira, né? E o que isso fica de lição pra gente, mestre? Olha, eu moro ali perto, né? E convivi muito tempo vendo o Envergado. O talento na capoeira, né? Um belíssimo cantador, um compositor, toca... Ele era completo, né? Completo, na capoeira. Eu moro lá perto, eu moro no Serviluz, como eu falei, e eu tenho uma sorte tão grande que... Já nasci lá, moro lá há 45 anos, e graças a Deus nunca fumei um cigarro, nunca me envolvi com droga, nunca usei droga, na verdade, porque eu já tinha capoeira como meu refúgio. Não precisava de mais nada além da capoeira? Nada, nada, nada. Era só um birimbol e jogo na capoeira, no meio da rua, na praia, no gramado, em frente de casa. E o que é ser capoeira Brasil? Olha, capoeira Brasil... Nós éramos descendentes do Grupo Cezara, na época, aluno do Mestre Paulão. 30 anos de existência, foram muitas batalhas, muitos obstáculos, muitas viagens pro exterior, muitos movimentos de capoeira. Hoje em dia eu penso que ainda falta mais um pouco da valorização da capoeira dentro do Estado. Então, eu creio que um dia pode chegar alguém no poder pra valorizar mais a capoeira. E preencher essa lacuna, né? Lacuna de projetos, né? Dentro da comunidade, precisa muito disso. Tudo bom, Ninja? Tudo bem. Seja bem-vinda. Me fala uma coisa, como é ser mulher na capoeira? Bom, ser mulher na capoeira é uma grande satisfação, né? Porque a mulher, hoje em dia, ela já está conquistando o mundo todo, né? E não diferenciando também como a capoeira também já está o mundo todo. A gente já está se relevando a vários aspectos, né? E preconceito a gente já está tirando de letra. Então, pra mim é um prazer muito grande. Há muito tempo que eu já desenvolvo a capoeira no Estado do Ceará, né? Venho já lutando há muito tempo, representando as mulheres aqui do Capoeira Brasil. Ninja, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o trabalho que você desenvolve aqui na Praia do Futuro, no Casse Pesca, não é isso também? Fala um pouco aí dos projetos que você está envolvida. É, então, eu trabalho já há muito tempo, já com crianças de comunidades vizinhas. Tenho um trabalho já há 10 anos na comunidade do Serviluiz, né? Desenvolvendo toda essa parte de inclusão, né? Para a sociedade. E também tenho um trabalho aqui na Praia do Futuro, também desenvolvo um trabalho com crianças também, nas comunidades vizinhas. Um Casse Pesca também, Papicu, né? E estou abrangendo várias áreas para a gente mostrar que a capoeira consegue, sim, transformar essas crianças, né? E ir para um mundo melhor, sem violência, né? E eu acho que é por aí, é esse caminho que a gente tem que fazer. Os mestres do Capoeira Brasil, eles formaram pessoas para a vida. Eles formaram homens e mulheres. Não foram só capoeiristas. Eles formaram homens e mulheres para a vida. Então, isso ganhou respeito. Então, você pertencer a um grupo, uma bandeira dessa, que você... É uma honra de você chegar em qualquer lugar e colocar, não, eu faço parte do Grupo Capoeira Brasil e viver essa história. Eu vivi essa história toda do Capoeira Brasil. Então, é uma satisfação grande para mim estar nesses 30 anos, fazendo parte, poder organizar uma festa dessa, em homenagem aos três fundadores. O grupo tem que rodar na beira-mar!